Olá, tudo bom? Espero que sim. Eu sou o Thiago e esse aqui é o meu canal, Thiago Maciel Music. Se você procura conteúdo de música, quer aprender a tocar violão ou guitarra com qualidade, aí sozinho, no conforto da sua casa, fica comigo que eu vou te mostrar algumas coisas aqui que tem no meu canal que são bem interessantes. Eu sou professor, eu sou multistrumentista e eu dou aulas de violão e guitarra e a minha especialidade é dar aulas para alunos iniciantes, para alunos que estão começando do zero, para aqueles que ainda nunca tiveram contato com o instrumento. Desde criança até a melhor idade, qualquer um que tiver interesse em saber dicas de instrumentos, em aprender a tocar e em desenvolver os cursos, é só acessar sem problema algum. Alguns anos atrás eu criei esse canal aqui com o intuito de ajudar os meus próprios alunos que tinham dificuldades ou que não entendiam a matéria, quando chegavam em casa esqueciam alguma coisa. Então agora eu resolvi expandir isso para todos vocês. Aqui no meu canal você vai encontrar diversos vídeos e diversas aulas grátis, com muitas dicas e macetes para você desenvolver aí o conteúdo do seu violão. Ou se você preferir também, a gente tem conteúdos de guitarra elétrica. Fora isso, a gente tem vídeos que a gente faz de demonstrações, de equipamentos, de instrumentos e marcas aí, para você sempre ter ali comparativos e tirar as suas conclusões na hora que for adquirir um instrumento. Eu também criei uma sessão aqui no canal chamada de FAQ, é uma playlist onde eu respondo aí as perguntas dos internautas, esclarecendo algumas dúvidas e dificuldades aí que todo aluno tem no início da carreira, claro. Então se você procura um canal com qualidade, conteúdo, que faça com que você consiga desenvolver o seu instrumento e ter um contato direto e estreito com o professor, que no caso sou eu, você está no lugar certo. Assine o canal, ative o sininho para receber sempre as novidades e fique ligado nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos, valeu e até mais!